Entre estas tábuas que já estão carcomidas Nem vi a vida que passava lentamente Igual aos bois que embarquei e não voltaram Anos passaram e não voltam novamente Olhando as marcas que o gado nelas deixou Cenas que foi e hoje vivo descontente Feito as tábuas meu rosto também mudou Se transformou em pedaços no presente Quanta boiada que eu mandei para o corte Enquanto a morte em um frio matadouro Hoje eu lamento quando o gado cutucava Que os empurrava pra morrer no abatedouro Se eu pudesse voltaria no passado Longe do gado mudaria meu destino E escolher qualquer outra profissão Pelo sertão lá no tempo de menino Pra não sofrer o quanto tenho sofrido Sou perseguido todo o tempo alucino Não posso mais ouvir um gado mugindo Vejo partindo sua dor hoje imagino Quanta boiada que eu mandei para o corte De encontro a morte em um frio matadouro Hoje eu lamento quando o gado cutucava Que os empurrava pra morrer no abatedouro De encontro a morte em um frio matadouro Amém.